Música Início de férias, início de verão E a gente quer estar confortável e chique E nada melhor com o Pedro Gente, vamos morrer Ali no cantinho Com esse chinelinho, não é? Lido Não, ele é maravilhoso, não é? Que cores que ele veio, esse aqui? A gente tem natural, verde E preto Tem esse modelinho aqui também Mais simples, pra aquelas mais simples Esse aqui pra aquelas mais femininas, não é? Querem usar mais Não, isso aqui Isso aqui A gente morre com esse aqui Olhem os tamancos, gente Que também são grandes Tem que ter, né? Pro verão Esse aqui tá maravilhoso Esse verde é igual, não é? É igual, só muda a cor Olha que esse metalizado Que é o Adriana Esse aqui vai vir em outras cores também Sim, porque esse aí é um que vende muito, não é? Os chinelinhos, ó Eles são quase que uma mule Só que são abertinhos na frente Super chiques também Chegaram também Olha que... Branco, fosso e ouro velho Isso aqui é maravilhoso, né? Essas duas cores vão estar muito fortes em nossa coleção Muito fortes, não é? E agora na praia, não é? Na praia Ah, Pablo A gente espera todo mundo na praia Quem estiver em Atlântida Xangri lá Arredores Tem que vir buscar o seu Pedro Torrigo Porque sem Pedro Torrigo não tem verão, né? Não tem verão Não tem verão Sem as roupinhas Sem as pochetes Sem os chinelinhos Sem os tamancos Não tem verão Nós esperamos todos vocês Na loja da praia Em Atlântida Sem falta Em Atlântida